Em meio a tantos os lançamentos, é óbvio que existem aqueles jogos que dão aquela leve decepcionada no coração do jogador. A gente fica meio bolado porque o jogo não atingiu a expectativa que a gente estava esperando, e aí eles acabam se tornando decepcionantes no mínimo. Bem, vale deixar mencionado aqui que jogos decepcionantes não necessariamente são jogos ruins, sim que eles não atenderam a expectativa do jogador. É apenas isso, isso não quer dizer que todos os jogos que estão aqui na lista são ruins. Tem uns que até podem ser, mas não são todos. Então, antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer a uma edição de colecionador do Cyberpunk 2077, ou ganhar o dinheiro em monezito de verdade, em relação ao valor da edição de colecionador, acesse o primeiro link na descrição. E lembrando, só participe mesmo se você for continuar, só coloque seu nome lá se você realmente for continuar. E estamos dando vários jogos aí de final de ano pra você concorrer 0800, acesse também o primeiro link aí na descrição e vambora pro vídeo agora. Vamos começar com um que tinha uma legião, tem uma legião de fãs muito grande, e que talvez por isso ele tenha decepcionado mais que muitos aqui, que foi Resident Evil 3, o remake. Bem, o remake de Resident Evil 3, ou como muitos gostam de chamar, uma reimaginação, embora isso não seja desculpa, né? Ele é um jogo que veio lá do Resident Evil 3 clássico, e que mudou totalmente ali na nova engine, na re-engine, estilo como foi o Resident Evil 2, que foi um jogaço. Só que o 3, ele decepcionou muito os fãs por dois grandes motivos. Na verdade, os dois motivos são atrelados a um único motivo. O primeiro é que o jogo, ele era extremamente curto. Você zerava ele em 6 a 8 horas apenas, aí dependendo como você jogasse o jogo. E isso daí era algo extremamente baixo, cara, um tempo muito baixo, por mais que você tenha os efeitos replay de Resident Evil, querendo ou não, a campanha principal conta, né? Você às vezes joga só a campanha principal, e esse tempo realmente fazia o valor dele não se contabilizar, porque era um jogo extremamente curto. E, em sequência, foi o fato de que ele teve conteúdos cortados em relação ao original, mano. O remake, geralmente, ou reimaginação, que era que chama, é pra ser uma evolução, né? Uma evolução natural em relação ao jogo clássico lá do Playstation 1, por exemplo. E aqui não aconteceu isso, né? A gente teve evolução gráfica, teve, óbvio, mudanças no jogo, mas não teve os conteúdos. Muitos dos conteúdos que tinham mapas inteiros foram cortados ali de Resident Evil 3 original. Isso daí foi bem decepcionante, como a Torre do Relógio, que não tinha no jogo, e até aquele Grave Digger, que era um monstrão lá, que não tinha no Resident Evil 3 original. Não tinha no Resident Evil 3 novo, cara. Então, eles, além de ter um jogo extremamente curto, ele não foi curto simplesmente porque ele, o 3 original era curto, e sim porque ele poderia ser muito mais longo se não cortasse os conteúdos do jogo. E acabou que teve isso e a galera ficou bem decepcionada. Resident Evil 3 não é um jogo ruim, longe disso, mas ele era aquele jogo que não valia o full price de lançamento, sabe? Valia mais a pena esperar um pouquinho mais, porque você ia jogar menos. Então, basicamente, foi essa decepção dos fãs com Resident Evil 3. Outro jogo que decepcionou bastante foi Volsen, Lords of Mayhem. Esse jogo, ele pegava ali, né, o estilo de jogos como Diablo, então ele acabou atraindo essa comunidade que, por sinal, é muito forte. Um jogo que já estava em desenvolvimento há um tempinho, ele chegou até a mudar de nome e tal, mas quando ele lançou na Steam, ele foi até um verdadeiro sucesso, cara. Ele teve 123 mil jogadores ali no pico do mês de lançamento, pra um jogo com baixo orçamento, né, uma equipe menor. É um indie, né, é um sucesso, né, é um jogo que estreou de uma forma de muito sucesso. Mas, como o Alamem Sky, que estourou e vendeu bem as primeiras semanas, ele só foi decadência seguindo aí nas semanas e nos meses seguintes. Até o mês passado, aí ele tinha mais ou menos apenas 500 jogadores no pico jogando, isso era muito baixo. Esse mês aumentou novamente porque eles lançaram conteúdo novo e tá tendo desconto aí de final de ano. Então, deu uma subida pra 8 mil agora, mas não sei como é que tá aí o conteúdo novo, se isso vai manter os jogadores. Mas o fato é que o Lords of Mayhem, ele foi lançado de uma forma ruxada e incompleta. Lembra, Anthony? Basicamente parecido com isso. Uma campanhazinha legal, mas depois você fica com as mãos assim, com os ombros levantados, falando o quê? O que tem mais pra fazer aqui? Ficava enjoativo. O jogo, ele acabava sendo bem incompleto, desses jogos que você continua jogando depois de um tempo, né, você não faz apenas a campanha principal. E a galera sentiu que ele tava incompleto, tava muito bugado, cheio de problemas. E o balanceamento do jogo era algo ridículo, sendo que quase 90% ali, todo mundo que se encontrava, tinha basicamente a mesma build, porque tinha uma build em específico que era a OP. Ela era desbalanceada de todas as outras. Então, cara, a galera ficou bem chateada com o jogo ter sido bem incompleto, bugado e ainda totalmente desbalanceado em PVP, em modos multiplayer. Fora que a empresa ainda, a galera reclamava que a empresa não ouvia muito os fãs pra poder balancear isso e demorou muito pra agir. Então, a galera se decepcionou muito com o jogo, principalmente quem jogou no início, devido aos desbalanceamentos, aos bugs, aos problemas incompletos do jogo. E aí ele foi caindo em vendas e a galera foi abandonando o jogo, consequentemente, o que foi bem triste. Outro jogo que vocês devem estar pensando, que bagulho aleatório é esse? Mas é o Cookimama Cookstar. Cookimama, eu já trouxe um vídeo aqui falando das speedruns desse jogo, de outro Cookimama no caso, né? Que é um jogo que você basicamente tem a mama ali, que ela fala com você, te dá as receitas e você faz as comidinhas do jogo. E tinha lançado esse novo Cookimama aí, agora pro Nintendo Switch, né? Cookstar. E o jogo, ele não era um grande uso, ele era bem mais ou menos, ele teve poucas mudanças em relação ao outro Cookimama. Ele adicionou alguns pratinhos a mais e tal, mas, enfim, o jogo já não era tão interessante assim. Só que o grande problema, a maior decepção com o Cookimama foi a questão da desenvolvedora e da distribuidora do game terem tretado, cara. Foi muito louco, porque a distribuidora deu o direito da IP do Cookimama e a desenvolvedora foi lá e fez o jogo, né? Só que aconteceu que, de repente, a distribuidora não curtiu o jogo, falou que o jogo não estava dos padrões dela e entrou com disputa judicial em cima do Cookimama. E aí muita gente estava falando que o jogo estava minerando criptomoedas escondido, mas não era isso. Na verdade, o jogo foi removido das lojas, removido das lojas físicas da e-shop da Nintendo Switch e desapareceu o jogo. Então o que ele ia jogar não podia jogar mais. Isso porque, questão judicial da propriedade intelectual que a distribuidora pediu pelo Cookimama, falando que eles não tinham direito. E aí, cara, maior confusão. Até agora não se sabe o que aconteceu, o que deu ali de conclusão. Mas o jogo foi removido e se você, por algum acaso, comprou essa versão física, guarda aí que isso vai valer dinheiro no futuro, hein? Temos aqui Mafia 2 Definitive Edition. A edição do Mafia 2, um jogo já antigo, que eu joguei lá na época 360, inclusive. O Mafia é um jogo interessante, ele tem aquela pegada meio estilo GTA, só que totalmente focado na história da Mafia, com personagens interessantes, uma história bem envolvente. Só que o jogo, ele apresentava já alguns problemas na época. Como, por exemplo, o FPS dele era bem inconstante. Ele tinha alguns bugs, principalmente alguns bugs de inteligência artificial. E lançaram a Definitive Edition, que continuou tudo a mesma coisa. Os fãs esperavam, pelo menos, corrigirem os problemas que tinha no Mafia anterior e isso não aconteceu. A única coisa que aconteceu nessa edição definitiva foi melhorias ali relativas ao gráfico. E só, porque o resto todo não foi mexido. E a maior crítica do pessoal era que o jogo ainda estava inconstante em FPS, mesmo sendo um jogo da geração passada. Então, nos consoles, ele caía às vezes para 25, 20 FPS. Até na versão do PS4 Pro, que é a versão mais avançada nos consoles, também sofria aí para rodar algumas coisas em alguns momentos do jogo. Para você ver. Então, era um jogo que foi totalmente mal otimizado. Eles, basicamente, colocaram gráficos e deixaram o resto do jeito que estava. Fizeram de qualquer jeito, melhoraram um pouquinho e venderam o jogo. Pelo menos, eles deram, eu acho, o jogo para quem já tinha o Mafia 2 e venderam por 30 dólares. Não era um valor tão absurdo. Pelo menos, eles, entre aspas, né? Cobraram barato porque eles não tiveram um trabalho tanto assim com o jogo, né? Só fazer os gráficos é algo que eu acredito que eles não tenham levado há muito tempo. E como eles não mexeram no resto, foi pouco trabalho. É, embora eu tenha falado muito de Cyberpunk aqui, eu não posso deixar sem colocar ele nessa lista. Talvez seria meio que uma outragem, porque foi uma das maiores decepções, se não a maior decepção, de 2020, cara. Porque foi um jogo que criou-se a própria empresa, fãs também, criaram uma hype tão gigante para ele. E chegou na hora, ele foi extremamente problemático. Para quem jogou nos PCs, essa experiência não foi, em grande parte, tão afetada assim. Mas para quem jogava nos consoles, foi mais sofrível, principalmente pelas inconstâncias e pelos bugs e crashes. Mas também pelo conteúdo que foi prometido, muitas mentiras, né? Ao redor do jogo, em questão de NPCs, NPCs com horários específicos, de noite e tal. E muitas das promessas da CD foram apenas promessas vazias e que não se cumpriram no final de contas. Tornando uma hype gigantesca e uma grande decepção. Algo que eu jamais imaginaria colocar um Cyberpunk em 2087 num vídeo como esse. Mas, é mano, se eu olhasse no passado, eu realmente não acreditaria. É triste pra caramba, né? E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização. Abraço, beijo no popô, eu fico por aqui. E fui. Abraço, beijo no popô.